Dando início a mais um vídeo, eu já irei trocar os cartões de memória e vamos ver o que aconteceu. Uma juriti faz parceria com uma fêmea de Choroboi. Logo depois a parceria da juriti é com o macho. A juriti vai embora e como a água está fresquinha, a Choroboi vai tomar um maravilhoso banho. Um tico-tico rei cinza está na bebida e aparece um piu-piu, conhecido também como tem farinha aí. Ele passa do outro lado, para um pouquinho e fica curioso, pensando, não sei se vou tomar um banho agora ou se tomo depois. Ele arrudeia a bebida, logo depois sua fêmea aparece. E ele fica assim, todo na dúvida, para lá e para cá, sem saber se entra na bebida para tomar banho ou não. Em uma de suas voltas, ele passa bem pertinho da câmera, veja. Logo depois disso, ele resolve ir embora. Apareceu um taillu e ele já apareceu saindo do local. Ele desliza lentamente. Agora a casaca de couro amarelo fica alarmando. Deve estar vendo alguma coisa. Um tico-tico rei cinza está na bebida e agora a cava modesta e também está pensando em ir. Os bichinhos da reserva se apaixonaram por essa piscina. Agora vamos ver a primeira treta entre as casacas de couro amarelo. Um corruíro aparece bem pertinho da câmera. Agora foi a vez das lindas galhas cancãs chegarem no local. A piscininha também as atraiu. E elas com certeza querem tomar em banho. Depois uma delas já aparece toda molhada. Agora chegou a vez da outra. Ela fica rodeando. Procurando uma posição para também se banhar. Depois de vários giros, ela entra na bacia. Mas a filmagem termina antes mesmo dela começar a tomar banho. Quem aproveita o momento agora é um atisivo. E o anjuriti curiosa vem olhar para a câmera bem de pertinho. Quem chegou no local dessa vez foi o Gavião Carijó. Esse sim mete o medo na negrada. Quando ele está aí, nenhum passarinho encosta. E eu chego mais uma vez para fazer a troca de cartões de memória. Nesse local, tem que ser tirado de 2 em 2 dias. 64 gigas em este rapidinho. E mais uma vez, a casaca de couro amarelo aproveita o momento. Ela parece encorajar as outras. Porque logo depois, um acharoboi macho vem e toma o banho. Olha só que coisa linda. Até o Arapaçu de Cerrado chega no local. Todo desengonçado. Já que ele é acostumado a viver uma vida vertical. Ele parece que quer tomar banho. Mas não vê como. Não vê um apoio bom. Não é que a piscininha dificulte para ele. Mas sim que ele não tem adaptações legais para isso. E essa falta de adaptação natural faz com que ele tome um banho de mentirinha. De repente, chega uma acharoboi fêmea. E fica ali, fazendo companhia a ele. Mas os dois se assustam com algo e fogem rapidamente. Agora foi a vez do Petrin aparecer no local. Agora apareceu um trio. Uma rolinha picuí. O Bentivy. E a casaca de couro amarelo. O Bentivy dá o maior susto na rolinha picuí. Enquanto o Tico-Tico Rei Cinza toma seu banho. O Mocó passa lá por cima. Vejam. E o Tayo volta a aparecer. Estava com muita sede. E o Tayo volta a aparecer. Agora a casaca de couro quem sai é um banho. Mas quem tomou um banho é a casaca de couro amarelo. E o Bentivy aparece para dar mais um de seus mergulhos. E o Tico-Tico Rei Cinza abre sua cristinha vermelha perto da água. Depois resolve tomar banho. Olha só quem apareceu agora. Um lindo golinho. Agora quase vai ter um acidente entre o Tico-Tico Rei Cinza e o golinho. O Bentivy aparece e dá vários mergulhos. Por enquanto, ele quer só mergulhar. Curtir a piscininha. Agora, enquanto os bichos estão rondando a bebida. Um golinho e um Tico-Tico Rei Cinza. O Mocó aproveita e fica por ali procurando alimento. Lá por cima. Vejam só. O Bentivy, cansado de mergulhar, agora resolve nadar. Olha só que coisa linda. Olha só. E a casaca de couro amarelo aproveita mais uma vez. Durante a noite, um gambá aparece para beber água. E durante a manhã, lá vai eu trocar mais uma vez os cartões de memória. O Tem Farinha Aí apareceu mais uma vez, enquanto o Tico-Tico Rei Cinza tomava banho. E ainda cantou em frente da câmera, dizendo, Tem Farinha Aí? Depois, foi assistir o Tico-Tico Rei Cinza terminar seu banho. Durante a noite, apareceu um kangambá. No primeiro momento, ele passou direto. No segundo momento, ele encontrou uma lesma e comeu ela ali mesmo. Logo depois, foi beber água. Os Twins encontraram a piscininha. Essa é a primeira vez que eles chegam aí. E logo, irão trazer toda a família. Agora passa um mocó, e vai chegando na piscininha uma casaca de couro amarelo. Agora tem outro mocó ali, no canto de cima da tela. E agora, os Twins chegaram. E chegam agora com toda a sua família. Se assustam, e vão todos de uma vez só. A Juritique não é besta, aproveita o momento para tomar banho. Agora vejam o que as casacas de couro irão fazer aqui nesse local. E o Choroboi atrapalha no melhor momento. Agora mais uma treta entre as casacas de couro amarelo. A Juritique também quer namorar. Mas a outra não quer de jeito nenhum. O Arapaçu de Cerrado aparece mais uma vez na piscininha. E dessa vez, desafia até mesmo o Bento TV. Agora, dois Tico-Tico-Rei-Cinza tomam banho ao mesmo tempo na bebida. E eu apareço para fazer uma pequena limpeza e tirar as folhas e colocar mais água. E os bichos adoram. E quem primeiro vem conferir é a casaca de couro. Uma delas aproveita e já toma banho. Banho gostoso de água fresca. Depois disso, mais uma treta entre as casacas de couro amarelo. E o Gavião Carijó volta a aparecer. E dessa vez, ele vai tomar um maravilhoso banho também. Mas também, com essa temperatura errada, ele não está. Quintura medonha. Água limpinha, fresquinha. Até eu mergulhava se a piscininha fosse maior. Satisfeito, ele vai embora. Conhecer para preservar, preservar para sempre ter. E é por aqui que eu encerro mais um vídeo. E eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like. Vocês que são novos por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Todos vocês, deixem um comentário a respeito do vídeo. E um grande abraço para todos vocês. Do fundo do meu coração. E um grande abraço para todos vocês.